Finalmente consegui terminar de fechar de tela aqui os dois glinheiros. Já trouxe as angolas para cá. Elas ainda estão ariscas, né? Porque eu tive que pegar elas para trazê-las aqui. Mas aí, ó, está fechado em cima. Acho que com o sol não vai dar para ver, né? Os patos já estavam aqui desde ontem. Desde ontem, na verdade, né? Aqui no IP eu furei a tela. E amarrei o IP para ver se ele, esperar ele terminar de crescer. Então, assim, a parte mais emergencial que eu precisava, que era fechar em cima, já está pronto, graças a Deus. Agora eu preciso ajeitar aqui o lugarzinho dos patos, fazer o laguinho para eles e tal. Mas aí não é uma coisa tão urgente, igual era fechar antes que as angolas acabassem voando. Aí agora eu estou com esses dois galinheiros livres, que eram os que estavam as angolas. E o outro eu estou usando para tirar choco de galinha. Então tem uma galinha choca lá. A hora que eu saí do choco, esse galinheiro que estavam as angolas, eu vou trazer o meu galo espanhola. Está à venda, mas enquanto eu não vendê-lo, eu vou deixar ele aqui para tirar ele do viveiro. Eu não gosto de deixar a ave presa, né? Então fica preso quando precisa, né? Não tem o que fazer. Aí eu vou trazer ele para cá. Aí, a Tiquinha, o João Manuel e o Arthur José. Mas tem um rapaz que comentou, ele dizendo que acha que são duas fêmeas. Agora já não sei. Acho que só vai dar para batizar eles depois de adultos mesmo. Eu queria muito que fosse um casal para eu ficar com o trio, porque não queria ter que desfazer de nenhum dos dois. Eu fico com pena. Mas, vamos ver. Sendo dois machos, eu vou ter que desfazer de um. Então, prefiro que fossem duas fêmeas, apesar de que ia ficar muita, muita pata. Mas já estão bem mais sociáveis com a Tiquinha. E aí, então, eu vou colocar o galo espanhol aqui. Aí, esse outro galinheiro aqui, eu vou trazer o galo frisado com as galinhas que eu gosto de pôr para reproduzir. Mas, primeiro, eu vou trazer, tem duas frisadas minhas que estão muito gordas. Eu vou trazer elas para cá para fazer uma dieta nelas. E aqui, as caipiras. A hora que estiver tudo já ajeitadinho, lá para setembro, se Deus quiser, eu vou colocar uns ovos delas aqui para chocar. Eu vendi uma dúzia de ovos para um vizinho meu aqui, para pôr para chocar. Estava na muda, deve ter uns 15 dias atrás aí. E aí, que nasceram, né? E aí, eu falei com ele, falei, ó, tá na muda, não sei se vale a pena ou não, mas ele quis arriscar. E aí, há 15 dias atrás, ele me mandou, me ligou para me avisar que dos 12 ovos, nasceram 10 pintinhos. E os dois ovos que não nasceram, os pintinhos morreram dentro do ovo. Então, estavam todos galados. Aí, eu fiquei feliz. Quando tem dois galos assim, é meio arriscado, porque às vezes um vai galar, o outro vem e atrapalha. Mas, pelo menos, tive a comprovação aí de que estão galando direitinho. Aí, vamos ver. Em setembro, eu vou colocar para chocar para mim. Então, é isso, gente. Vamos ver se aqui contra o sol dá para ver melhor, né? Antes de a gente encerrar o vídeo. Ó, fechar dentro de tela. Fiz tudo sozinho, dar uma mão de obra danada, esticar a tela sozinho, sem ter alguém para ajudar, mas... Não sou, não tenho muita habilidade, assim, nem conhecimento, mas... Fiquei feliz com o resultado. Tá bom, acho que para o que eu preciso, vai funcionar. Beleza? A hora que as angolas ficarem mais calmas, eu filmo elas aqui no... Elas estão lá dentro. Acho que não vai dar para pegá-las aqui, não. Não, não dá. Lá está escuro. Mas elas estão lá dentro. Amanhã ou depois, elas já acostumam. Eu acabei de levá-las para cá, elas estão com muito medo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.